Galera, no meu conceito, esse aqui foi um dos móveis mais bonitos que a Ari FM Vip Lyle usou Inclusive tinha um leão, né? Hoje eu vejo a galera dizendo que o leão tá comendo tudo, o leão vai comer tudo, mas enfim Esse aqui sim fazia sentido o nome Vip Lyle, já que tinha o desenho de um leão, a figura de um leão aí, onde os DJs comandavam Portanto, no meu conceito, esse aqui foi o móvel mais bonito que a Ari FM usou Deixe nos comentários, você acha que esse móvel não era bonito? Você não era a favor desse móvel? Você acha que tá mais bonito agora? Enfim, comente aqui pra gente ver a sua opinião Você que é torcedor da Vip Lyle, você que é torcedor de outras radiolas Comente muito aqui sobre o comando da Vip Lyle, que nesse tempo aqui atrás era realmente um móvel com muitos aparelhos Eu acredito que tinha até mais aparelhos que a própria Itamaraty, que até onde eu conheço é a radiola que tem mais amplificadores no seu rack de aparelhos Então comenta aqui, você gostava desse móvel da Vip Lyle, você acha que fazia sentido ou não esse leão aí no móvel da Ari FM Vip Lyle Deixe nos comentários pra gente saber